Cacai, é com você, meu cara. Diga lá. Kiko, esse depoimento é gravíssimo. É gravíssimo. Não estou aqui acusando ninguém. Eu quero só fazer uma observação, primeira, da importância de ter um juiz independente, um juiz sério, um juiz que respeita a jurisdição e que respeita a Constituição. Eu tenho dito, isso não é segredo, que existia um conluio perigosíssimo e absolutamente calhorda lá em Curitiba. Eu sei porque, quando eu advoguei para o Alberto Youssef, no início da operação, no primeiro dia da operação, foi março, em setembro, os procuradores forçaram o Alberto para que desistisse de uma habeas corpus que eu tinha entrado, porque senão poderia, naquele momento, arquivar a Lava Jato. Ou seja, já naquele momento, eu botei minhas barbas de molho e comecei a observar a politização da Lava Jato. E, por enquanto, naquele momento, eu não tinha certeza de nada. Comecei a andar ao Brasil, comecei a debater. E ouvia muito, Kiko e Pedro. Ouvia muito. E, mais uma vez, procuradores que eu respeito e delegados de polícia falavam ao Cacai, você é pessoa não grata, você é pessoa que eles pedem para ser delatado, você é pessoa que eles pedem para não contratar. E tínhamos advogados de aluguel. Os advogados, e eu disse isso por escrito várias vezes, pedindo a ordem para tomar providências. advogados que serviam como uma força auxiliar do Ministério Público. É incrível. Certa vez, eu tinha um cliente importante e fui procurado por ele. Eu já tinha pagos honorários, inclusive. Ele disse, Kacai, eu estou constrangido, mas eu recebi uma manifestação através de um amigo comum, do Ministério Público de Curitiba, que eu tenho que deixar o seu caso. Tenho que trocar, tenho que deixar você como advogado. Eu falei, olha, eu não vendo o resultado, eu sou advogado, eu vendo trabalho. Se você, que está com risco de ser preso, tem esse contato com Curitiba, eu saio do caso. Eu não divido o subestabelecimento com esse tipo de advogado. Saí do caso e ele contratou um advogado que fazia parte dessa panela. Isso eu tenho dito, e vocês sabem, quem está aqui nos ouvintes sabe disso, há muitos anos.